Piscininha aqui, show! Ué! Tá bêbado! Que isso, velho! Não dá pra andar aqui em cima! E aí, galera! Beleza? A Dina tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês, galera, uma das mansões mais insanas que já foi feita aqui no GTA V. A nova mansão do Michael. Todos nós sabemos aí que o Michael ficou bilionário depois do seu último assalto, rouba ao banco. E hoje, a sua família vai conhecer a sua nova casa, moleque. Lembrando, galera, que se você precisa de grana no GTA Online, tá? Vai na descrição e joga no PC Gamer. Shake Mods, resolve o seu problema financeiro, sabe? Poder comprar tudo à vontade e você você pode pagar no cartão, você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto. Então, corre lá provando a sua conta a sua compra, você já recebe o WhatsApp e ela vai ser modificada. Enfim, vamos no nosso carrão. Olha aí esse carro, moleque. Esse carro tá insano. Bora lá, hein? Olha, a mano entrou na... Achei que ela ia entrar atrás. Toda a família do Michael aí, ó. Bora lá pra nova casa. E aí? Tá bonito o carro, né? Olha esse carro, moleque. É um Betley. 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 Eu achei que se pronuncia... Achei? Eu acho que é assim que se pronuncia. Tá muito lindo esse carro, mano. Sério, velho. Se tivesse dinheiro... Olha isso, cara. Insano! Então, bora lá, galera. Quando chegar perto, a casa, ela fica mais ou menos... É, ali, ó. Olha a subida dessa casa e a região que ela foi construída, galera. Ficou muito insano. Cara, esse carro aqui tá potente demais, velho. Ó, tem uma segurança toda reforçada aqui na casa. Olha só. Dois seguranças aqui na frente. Calma aí, segurança. Tá na tua aí, irmão. Olha essa subida, galera. Mano, só pra você ter noção. A mansão tem um aeroporto, velho. Um aeroporto. Nada mais que isso. Eu acho que fica meio um pouquinho complicado pro piloto descer. Mas, enfim. Olha isso, cara. Meu amigo. Tá muito louco a localização. Alguns carros aqui, ó. Ó a garage. Cara... Galera, comenta aqui embaixo se a Rockstar liberasse uma casa nesse estilo no GTA Online. Quanto que custaria, mano? Quanto que você acha que custaria uma casa dessa no GTA Online, mano? Ó, temos aqui uma oficina. Deixa eu estacionar aqui o carro. Tem até carro rampa aqui, moleque. Nossa, tá dando umas bugadas aí, não tá? Tá dando uma bugada. Caraca, será que eu vou conseguir colocar o carro aqui? Vai dar ré. Vai dar ré. Aqui é piloto. Ré, ré. Lembrar que tem câmera traseira. Você vai pra frente. Caraca, moleque. Bati. Calma que é mouse e teclado aqui. Beleza. Ó, vou colocar um pouquinho mais pra frente porque senão não vai dar pra descer. Beleza. Aê. Tem que colocar o nosso Beethoven aqui, velho. Tá aí, galera. Nossa nova casa. Vamos olhar como tá. Olha, tem até pomar ali, velho. As arvinhas ali muito louco. Piscininha aqui, show. Ué, ué. Tá bêbado? Que isso, velho? Não dá pra andar aqui em cima. Como assim? Alô, 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 alô. Caraca, esse povo tá maluco. Peraí, gente. Sai daqui. Sai daí. Sai daí. Não tá muito bem construído isso aqui, não, velho. Aí, aí. Beleza, galera. Primeira, primeira aparição aqui na casa. Vamos ver quem tá aqui. Ó, tem uma galerinha aqui sentada, conversando, né? Os puxa-saco. Mano, essa casa tá demais, velho. Essa mansão tá muito louca. Ela tá insana, velho. Olha essa parte aqui da água, da piscina. Meu amigo, ficou muito louco, velho. Vale o seu like, vale o seu favorito. Eu acho... Favorito, acho que nem existe no YouTube mais. Essa casa aqui é a mais insana. Ué, 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 ué. A minha família não tá com o tempo aqui de emoção, tá ligado? Com a nova casa. Olha isso, cara. Essa vista. Ó a pista aqui, ó. O aeroporto. Mano, olha quantos aviões tem aqui. Galera, tá muito quente, cara. Meu Deus, não tô aguentando de calor aqui, ó. Ó, a gente tem esse aviãozinho aqui. Temos esse aviãozinho aqui. Temos esse aviãozinho e um pronto pra decolar aqui amarelo, velho. Um avião particular aqui do Michael. Deixa eu ver o que mais a gente tem. Ó, temos aqui um... Mano, como é que o cara pousa aqui? Não dá não, velho. Depois eu vou tentar pousar. Será que eu consigo de mouse e teclado? Ó, temos aqui o nosso segurança. Acho que de controle eu conseguiria. É... Um helicóptero... Três... Ó, esse helicóptero... Esse helicóptero e um foguete aqui. Um foguete não. Foguete. Ó a vista que a gente tem. Isso aí é um... Um jato, pô. O foguete... É, complicou. Tá, ó. A parte de fora é isso aqui, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro. Ó o gramado. Que lindo, mano. Mano, essa casa aqui tá... Tá... Tá insana, mano. Tá insana, ó. O negócio tá de outro mundo. Eu não sei se eu falei. Acho que eu falei. Comenta aí, galera, quanto... Já falei, mas eu vou falar de novo. Comenta aí quanto que você... Acharia que uma casa dessa fosse... É... Se fosse vendida no GTA Online quanto que custaria? Ó, aqui é a entrada. É o elevador? Meu amigo, bagulho doido, mano. Caraca, olha a parte de cima da casa, cara. Ué? Ó! A máquina lavando dinheiro? É assim que se lava dinheiro? Ó, temos aqui a sala dessa casa sensacional. Sério, mano. Tá sensacional a casa. Olha essa visão. Insana. E acho que a gente tem a parte de cima. Bom, vamos olhar agora a parte de cima. Mesa de sinuca aqui, outro vidraça. Ó, a parte de cima aqui, ó. Acho que tem até um elevador. Ih, rapaz, tem que ir pulando? Ah, aqui é o quarto, ó. Caraca, moleque. Eu não dominei num quarto desse aqui, não. Só se o vidro fosse escuro. Aqui as roupinhas ali. TV. Eu acho que tem outro elevador. Tem outro elevador aqui. Deixa eu ver. Ah, é o cofre. Meu amigo, olha o cofre da casa. Cheio de barras de ouro que vale mais do que reais. Galera, ficou demais essa casa. Ó, eu acho que eu tenho uma... Ah, eu tenho uma saída aqui, ó. Outro helicóptero e um jardizinho. O pessoal aqui, ó. O pessoal aí, mano, tá curtindo a minha casa. Tipo uma academia, né? Como se fosse uma academia. Ai, ai. É, como se fosse uma academia. Mano, tá muito linda essa casa, velho. De alto padrão. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês. Ó o pessoal junto comigo aí, ó. Que eles tão me seguindo. Olha essa visão, mano. Não, gente. Não morre, não. Pera aí. Cadê eles? Ah, agora já era. Morreu, filho. Ó, essa é a visão que a gente tem da casa. Certo? Olha onde ela tá. As árvores e tal. E o aeroporto. Tudo... Mano, tá muito louca, velho. Uma das casas mais loucas aí. Bem localizada. Aqui no GTA V. A nova mansão do Michael. E quem sabe eu trago aí a nova mansão do Franklin, velho. Os caras ficaram bilionários, galera. Tem que investir o dinheiro. E seguinte, eu acho que eu não vou conseguir. Essa é a grande realidade. Eu acho que não vai ser possível pousar. Mas voar aqui acho que vai ser possível. Vamos ver se a gente consegue aí. Vai ser... Eu vou matar aquele... Ó. Ó. Sai daí, Zé Ruela. Ah, Zé Ruela. Ai, meu Deus. Espera aí. Meu amigo. Eu não vou conseguir pousar ali mas nem lascando, velho. Vou tentar controlar essa avião aqui. Vai. Eu vou conseguir pousar ali mas nem... Mano, tem vários lugares aqui que dá pra implantar a casa, né? Nessas montanhas e tal. Bom, beleza. Ó. Vai ser uma tentativa só, hein? Vamos tentar pousar lá. Deixa eu virar a aeronave aqui. Boa. Aí. Aí a gente vira assim. Eita, sobe. Ah, não vai dar, velho. Não vai dar. Mas nem... Vamos ver. Mouse e teclado acho que eu não consigo não. Peraí, peraí. Bora lá, hein? Cadê, cadê, mano? A casa? Acho que tá pra cá, hein? Mano. Vou jogar esse avião dentro da casa. Muito complicado mexer nisso aqui, velho. Ah, não dá não. Mouse e teclado não dá não, velho. Eu nem... Ah, é, bati. Não dá, galera. Eu tô sem controle aqui. É muito ruim pilotar avião. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam aí na mansão? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que o canal é variado. Eu trago mod. Entendeu? Eu trago algumas historinhas de fim do mundo. Testes, curiosidades, mitos, easter eggs. Beleza? Então, é nóis. Tamo junto. Espero que vocês apoiem todos os vídeos. E também tô fazendo react pra caramba. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.